Quarta palestra, Blog Faça-O para a Sua Empresa e convidamos Marcos Lemos. Ele é editor-chefe do ferramentasblog.com, que figura entre os maiores blogs desse nicho. Atua há mais de quatro anos com o desenvolvimento de conteúdo para redes sociais e criação de blogs. E é a principal referência em língua portuguesa. Só coitando que vai começar agora. A gente tem que fazer isso sempre. Primeiro, boa tarde. É um prazer imenso estar aqui. E o convite do Sebrae para participar desse evento foi fantástico. É a primeira vez que eu falo para tanta gente. A não ser que a gente fale online. Online a gente fala para muita gente, mas a gente não tem noção. Porque a gente não vê as pessoas assim fisicamente. Inclusive, um dos meus vídeos chegou essa semana a 90 mil acessos. Eu nunca imaginei um vídeo sobre sete dicas para desenvolver um blog que pudesse alcançar tanta visualização. Bom, já foi dito. Meu nome é Marcos Lemos. Eu sou o editor-chefe do blog ferramentasblog.com, que hoje realmente figura entre os maiores desse nicho em língua portuguesa. E já são quatro anos de trabalho. Eu comecei sozinho e, na virada do ano passado para esse ano, nós montamos uma equipe e o Ferramentas Blog hoje já é uma empresa, já é um negócio de internet. Eu tenho um editor de desenvolvimento, que é o Claudio Sanches, e tenho outros dois editores que trabalham na produção de conteúdo do blog, o Leonardo e o Fernando Jorge. E nós já temos mais de 1.500 artigos publicados sobre desenvolvimento de blogs, desenvolvimento de conteúdos, uso de redes sociais, uso de ferramentas de internet, que são voltadas tanto para negócios quanto para questões pessoais. Até as ferramentas que o pessoal do Google veio trazer para vocês aqui, Webmaster Tools, ferramentas para Webmasters, Google AdWords, o For Search, o Google For Search, são ferramentas que eu ensino a usar lá no Ferramentas Blog. Então, se vocês querem desenvolver o seu negócio a partir da internet, não só por blogs, você também pode acessar lá o Ferramentas Blog. Eu tenho aquele controle remoto para eu poder ir passando? Bom, a minha formação, primeiro, é só porque é uma curiosidade, eu sou formado em Teologia pela PUC, e agora eu estou graduando em Letras, né? Então, eu não fiz nada de TI, Tecnologia da Informação, não fiz Marketing, não fiz nada disso, eu sou apenas um curioso como muitas das pessoas hoje que trabalham no desenvolvimento para o Web, que trabalham no desenvolvimento para conteúdo, redes sociais, marketing para a internet. Começaram como curiosos. A internet hoje é uma oportunidade para pessoas de todos os níveis de informação, de qualquer nível de conhecimento. Ela é uma ferramenta disponível para todas as pessoas, e ela é uma ferramenta extremamente poderosa para negócios. Extremamente poderosa para negócios. Por que você faz isso? A partir de um computador, que é uma ferramenta bastante barata, você compra hoje computadores com altíssima potência, por mil reais, mil e quinhentos reais, é um investimento de dois salários mínimos. Então, é um investimento baixo, em termos de tecnologia, e é uma resposta a médio e longo prazo, que você demanda, às vezes, nem tanta energia para conseguir alcançar. A minha formação, então, é Teologia. Hoje, eu sou um professor, sou professor de ensino religioso, em línguas, portugueses e inglês, blogueiro, e eu gosto de colocar que eu sou capoeirista. Eu aprendi, eu morei aqui em Belo Horizonte por nove anos, fui aluno do Grão Mestre Dunga, e o filho dele, o Contra Mestre Dunga, que são professores aqui em Belo Horizonte, históricos da capoeira aqui em Belo Horizonte. E, para começar falando de empreendedorismo, daqui a 62 dias, eu começo o maior empreendimento da minha vida, eu vou me casar. A pessoa que está investindo nessa obra é a Mariana Damas, uma salva de palmas para ela. Ela é que está com todo o capital de risco, está nas mãos dela. Bom, e aí a pergunta, quando nós vamos falar sobre empreendedorismo digital, e vamos falar de blogs, é o que é empreendedorismo? Porque nós não estamos aqui falando sobre começar coisas grandiosamente novas. A questão é que nós não precisamos inventar a roda. Nós precisamos saber como vamos usar a roda de uma maneira que nenhum outro fez ainda. Isso é ser empreendedor. As ferramentas para ser empreendedor digital estão disponíveis e acessíveis para todas as pessoas, independente da formação acadêmica ou não que ela tenha. Você pode ser um teólogo e trabalhar com marketing digital, com desenvolvimento de conteúdo para a internet, com criação de blogs. Você não precisa ser, estar em um grande país, o exemplo que o Rodrigo trouxe lá no Quim é fantástico. Aquela pessoa, ela não inventou a roda, ela sabia fazer bolos. E fazer bolo não é uma tecnologia de última geração. A humanidade faz bolo há pelo menos 6 mil anos, desde que ela descobriu como cultivar trigo. Essa não é a maior tecnologia da humanidade. Aquela mulher descobriu como usar uma ferramenta que já existe e colocar à disposição do público que ela precisava. Então, ser empreendedor não é inventar a roda. E as tecnologias para estar presente nas redes sociais, na internet, tudo isso já está disponível, isso já existe. E grandes empresas, grandes corporações com a Google já disponibilizam também para você tudo o que você precisa ter acesso para que o seu negócio, para que os seus objetivos sejam alcançados da melhor forma possível. E a grande maioria é totalmente de graça. Bom, e aí a pergunta próxima é o que é um blog? Um blog nada mais é do que um espaço de internet como qualquer outro. Ele é um site. Ele é um sítio. Como dizem os nossos amigos lá de Portugal. Ele é um lugar. E um blog, então, ele é um site como todos os outros. Como um e-commerce, como uma sala de chat, como a sua página no Facebook ou no Google+, ou qualquer outra ferramenta que você use diretamente via web. Tudo isso são sites. E o blog é um site, como qualquer outro. A diferença está nas ferramentas que nós vamos usar a partir dele. Aí a pergunta, a terceira pergunta desse início é que tipo de site a sua empresa precisa? E aí nós paramos aqui um minuto. Quando eu digo empresas, nós podemos pensar o seu negócio ou os seus objetivos como empreendedor. Quem aqui é empresário? Levanta a mão, por favor. Então, 50%. Já tem a sua empresa. Tem o seu negócio. Eu costumo dizer, quando me pergunto se é possível ganhar dinheiro na internet, e um dos métodos mais comuns usados são os programas afiliados. Inclusive o Google tem um desses programas afiliados mais usados, que é o AdSense, que é usado em larga escala. É possível ganhar dinheiro na internet? Como se ganha dinheiro na internet? E eu digo que a melhor ferramenta para se ganhar dinheiro na internet com blogs, seja o que for, é você mesmo. Você é o melhor programa afiliado. Você é a melhor empresa. Você é o melhor recurso para se ganhar dinheiro na internet. Vocês podem depois acessar o ferramentasblog.com ou ouvir dois podcasts, duas gravações de áudio que eu fiz com o Paulo Faustino do Escoladinheiro.com que é um grande parceiro do Ferramentas Blog. Ele é um dos caras, ele é português de Portugal, ele é um dos caras que mais entende sobre ganhar dinheiro na internet, sobre empreendedorismo na internet, sobre negócios na internet. E nós gravamos dois podcasts, são duas horas e meia, três horas de áudio, com uma aula fantástica que o Paulo Faustino dá para a gente e também que é a participação do Gustavo Freitas, do GF Solções, que é também um grande empreendedor de desenvolvimento, ele tem uma rede de blogs e ensina muita gente a ser empresário na internet, a ter o seu negócio. E aí, a pergunta é, que tipo de site a sua empresa precisa? E se a resposta que você tem é que a sua empresa precisa também de um blog, se a sua empresa precisa, se a sua empresa, lembrando, a empresa é o seu negócio, pode ser você mesmo, pode ser a sua atuação como profissional no mercado. Se a sua conclusão é de que ela precisa de um blog, então, e esse blog é só mais uma, entre tantas outras ferramentas que existem disponíveis, nós precisamos descobrir como esse blog pode ser útil para o seu negócio. E aí, usa esse blog para quê? Você precisa de um blog para quê? A primeira coisa, para a sua empresa, ou para o seu negócio, é ampliar a relação com os seus clientes, com os seus parceiros, e até mesmo com os seus funcionários. O blog é uma ferramenta de comunicação direta. E o melhor, ele é uma ferramenta de comunicação direta que tem retorno. Ela é uma ferramenta para você ouvir as pessoas, para você interagir com elas. Mesmo que você, que por trás ali esteja uma empresa, não dê para dar um nome de pessoa, personificar quem está por trás daquelas publicações, a relação precisa ser pessoal. O próximo passo é publicar sobre a empresa, sobre os produtos, sobre os serviços, de forma atualizada e constante. Essa é a maior dificuldade quando se pensa em um blog. Porque existem sites institucionais, sites corporativos, e eles funcionam mais ou menos como os folhetos que você tem para divulgar a sua empresa. Ou como fazer uma propaganda no rádio ou na televisão. você tem um formato padrão, fixo, constante, e aquilo não muda. Você não precisa atualizar todos os dias, a propaganda que vai no intervalo da novela é sempre igual de um dia para o outro. A não ser que mudem as ofertas. Mas não se fala de forma nova sobre as empresas. Não se fala de forma nova sobre os negócios. O blog é um lugar para se falar sempre de forma nova sobre os seus produtos. De dar informações, de informar o seu público e de ouvir o retorno desse público a partir do seu produto, da sua empresa, do seu negócio. O próximo passo é comunicar-se de forma efetiva. O interesse de um blog, criar um blog, é uma comunicação efetiva com o seu público-alvo. Vou dar um exemplo. Eu tenho um blog pessoal onde o meu interesse é falar para as pessoas sobre o que eu penso. O meu produto, então, é a minha forma de pensar sobre diversos assuntos. Lá eu escrevo um pouquinho sobre teologia, escrevo um pouco sobre educação, escrevo um pouco sobre política, escrevo um pouco sobre tudo. Mas eu quero, então, vender a minha opinião. É um produto. Eu quero vender a minha opinião. Eu quero me comunicar de forma efetiva com as pessoas que têm ideias ou iguais, ou diferentes, ouvir essas opiniões, ter retorno, interagir com elas. E o blog é este espaço para que eu tenha um retorno constante da informação. e é um lugar de suporte e interação humana. É uma empresa que está por trás daquele blog? É. Mas existem pessoas que estão atualizando, existem pessoas que respondem à informação, existem pessoas que interagem com outras pessoas. A internet, a grande maravilha da internet hoje é justamente isso. É uma interação entre pessoas. Bom, há riscos em ter um blog? Há riscos para a empresa, para o negócio, ter um blog. E esses riscos são calculáveis e precisam ser pensados se você chega à conclusão de que a sua empresa precisa de um blog como forma de comunicação e contato com o seu público. Quais são esses riscos? Eu levantei alguns, mas não vou ficar lendo todos, nem comentando cada um deles, até por questão de tempo. É preciso manter ele sempre atualizado, esse é um risco. desatualização, site sem informação, sem ter comunicação, contato, resposta a comentários, resposta a e-mails, tudo isso é desatualização, isso é um risco para a sua empresa. As pessoas deixam de visitar, as pessoas deixam de interagir e isso é ruim para a sua imagem. não dá para controlar a interação, esse é um outro risco. Você não pode controlar como as pessoas vão ou não reagir ao que você publica, a um novo produto, se a pessoa gosta ou não da sua marca, se a pessoa concorda ou não com a sua opinião, se ela teve ou não problemas com o seu produto, com o seu serviço, com a sua imagem. Então, não dá para controlar a interação, esse é um risco que precisa ser pensado, porque ao mesmo tempo que você não controla a interação, mesmo a perda de controle pode ser usada como benéfica. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo há uma semana atrás. Um grupo de pequenos blogueiros do mesmo nicho que o meu se irritou comigo porque eu moderno os comentários que eu recebo no meu blog. Eu moderno. E eu tenho regras. Eu publiquei no meu blog políticas para comentários. Então, se você quer comentar no ferramentasblog.com você precisa entender quais são as regras, quais são as políticas que eu uso para moderar para que o seu comentário seja publicado. Eu sou responsável, sou corresponsável por todos os comentários que aparecem lá. E a lógica é importante para mim que esses comentários sejam úteis de acordo com a informação que está sendo publicada. Então, eu não publico coisas do tipo parabéns, muito legal, obrigado pelo seu artigo. Eu não publico. Ah, mas a pessoa que te dá os parabéns é o Mi, obrigado. E eu o deleto. Ele não vai pro ar. Bom, aconteceu isso com um rapaz que é relativamente concorrente do meu blog e um grupo deles ficaram chateados e publicaram uns cinco ou seis artigos contrários ao meu blog. Publicaram uma série de artigos. A minha resposta foi simples. Eu não respondi. Eu não tenho que responder. Está na minha política de comentários. se a pessoa não leu as regras, se ela não entendeu como se interage na internet, sinto muito. Você pode ficar chateado, pode achar ruim de eu ter deletado o seu comentário, mas está nas políticas. É meu direito. Tá? Como é que eu contornei isso? Eu percebi que eu não precisava responder porque o retorno positivo foi melhor do que o retorno negativo. Usando ferramentas disponíveis na internet para mensurar a interação na internet, eu percebi que em um dia, em 24 horas depois que começaram a série de artigos e comentários no Twitter e Facebook contrários à minha forma de pensar, eu recebi em um dia 80 novos seguidores no Twitter, 150 curtidas na página do meu blog e eu bati um recorde de visitas no domingo. O tempo de permanência na página do meu blog no domingo, que é em torno de 1 minuto e 40 segundos, subiu para 4 minutos e 8 segundos. Significa que as pessoas que ouviram as críticas do meu blog visitaram o meu blog e gostaram dele. E entenderam a forma que eu uso a minha ferramenta. Positivo. Isso é bom. Ao contrário disso, também há dois anos atrás eu tive um problema com um colunista na Veja. Eu fui lá, escrevi um comentário no blog dele, eu conheço a política de comentários da Veja, fui lá e comentei e este colunista na Veja, Augusto Nunes, que é bastante conhecido, eu falo o nome abertamente porque isso está no meu blog, está público, ele simplesmente apagou parte do que eu escrevi, alterou coisas que eu disse e escreveu dentro do meu comentário e publicou isso como se fossem minhas palavras. Eu escrevi um artigo no meu blog chamado Como lidar com comentários indesejados. Foi aí que eu criei a política de comentários do meu blog. E aí eu digo, você tem o direito de apagar comentários, mas não de editar comentários. Eu trouxe o retorno de visitas para a página do Augusto Nunes naquele artigo específico de 6 mil visitas em 48 horas. 6 mil pessoas comentando, criticando a atitude dele. É um retorno negativo e que não foi benéfico para a imagem do senhor Augusto Nunes. Então, tudo isso precisa ser pensado como riscos para se ter um blog na internet. Ele correu esse risco quando ele vai lá e altera a opinião das pessoas e publica isso. Isso é um risco que ele está correndo de trazer um retorno bastante negativo. Dois exemplos bem parecidos de atitudes bem parecidas, mas dependendo da forma como você lida com isso, você pode ter retornos positivos ou negativos. Bom, e aí passa por preservar a imagem, lidar com o seu público consumidor ou cliente. Lidar com o cliente com o seu público é bastante difícil, principalmente se você tem um público muito alto. Lidar com o público é extremamente difícil. Você não pode transformar o seu blog num SAC, num sistema de atendimento ao consumidor, porque as pessoas vão lá, elas leem sobre seus produtos, leem suas ideias, leem sobre as inovações e querem tirar dúvidas. Foi como o Rodrigo falou ali, não entrem e pedirem como conectar na internet, não me mandem pedir como conectar na internet, minha conexão no Google está falhando. Ele não é o SAC, ele não é o sistema de atendimento ou consumidor do Google. Então, você não pode transformar o seu blog nisso, senão ele vira um FAC, perguntas e respostas, isso não é bom. Personificar a empresa, isso é um outro risco, se você tem um negócio, se você tem uma empresa, então se você não é um profissional, se você é uma empresa, se você é uma entidade, pessoa jurídica, você não pode personificar essa empresa, transformá-la em uma pessoa. Personificar os produtos é o mesmo risco. Transformar num local de venda, um blog não é para vender, para isso existem as ferramentas de e-commerce, você pode oferecer seus produtos, você pode destacar seus produtos, você pode destacar as inovações, seus serviços, mas não precisa vender diretamente a partir dele. vocês entram lá no ferramentasblog.com, eu tenho um livro, um e-book, chamado Blogar, o processo de criação de blogs, que dá todas as etapas de planejamento e desenvolvimento de um blog, eu vendo ele por R$14,90, vou aproveitar para fazer minha propaganda, ele custa R$14,90, mas vocês não vão encontrar em página nenhuma um botão do tipo compre aqui, você vai esbarrar com um banner ou outro, você vai esbarrar com um comentário ou outro, mas eu não estou oferecendo massivamente meu produto para que as pessoas comprem, não é assim que se vende, eu vendo ele a partir do Google AdWords, eu coloco anúncios no Google, compro lá, pago, eu coloquei como meta gastar R$2 por dia, R$2 por dia, e aí, quando chega nesses R$2 de cliques recebidos, o Google vai lá e para, no dia seguinte ele retoma, e eu vou sempre fazendo novos anúncios lá no Google AdWords, vocês podem aprender no ferramentasblog.com como criar anúncios no AdWords, vocês podem entrar no ferramentasblog.com e aprender como anunciar no Facebook, que dá muito retorno e vende muito, vocês também aprendem isso lá no meu blog, então vocês têm muitas ferramentas disponíveis para venda e não precisa fazer isso diretamente no seu blog, e é preciso tomar cuidado com o que se escreve, escrever no blog é um risco muito grande, você precisa tomar cuidado com a língua portuguesa, se vocês pesquisarem aí, eu tenho um artigo chamado, não crie um blog se você não sabe português, é sério, eu sou professor de português, lógico que é uma crítica, vocês podem ler, é bastante severa, sim, e é muito, já é feio para uma pessoa não escrever o mínimo de propriedade de uso da língua, é muito mais feio para uma empresa não saber usar bem a língua portuguesa, e para saber usar bem a língua portuguesa você também precisa saber como fala e como lê e como entende o seu público, porque se você não sabe se comunicar com um português apropriado para falar com aquele público, você também não pode usar um blog, porque um blog ele usa muito texto, muito vídeo, muito áudio, enfim, esses são os riscos, e tenho um obrigado, mais uma vez, visitem lá o ferramentasblog.com, vocês podem aprender também como usar blogs e desenvolver blogs a partir de interesses e buscas pessoais para você ser o seu negócio, não só para a sua empresa, porque ele é voltado mais para desenvolvimento de conteúdo, uso de redes sociais e uso dos blogs. As perguntas, eu acho que eu deixo para o final. Muito obrigado. Obrigada, e agora, e agora, e agora, para a última palestra. e agora, e agora, Obrigado.